A polícia apreendeu 100 quilos de drogas e uma espingarda calibre 12, onde? Na Rua da Mata, no bairro do Rangel. Quem esteve lá? Joana Brito, veja aí. Ao todo foram apreendidos 15 porções de cocaína, 97 tabletes de maconha, além de 19 papelotes de maconha e 2 papelotes de cocaína e uma espingarda calibre 12. A droga foi localizada por uma guarnição da polícia militar no bairro do Rangel, em João Pessoa. Os entorpecentes foram encontrados em poder de um jovem de 18 anos, identificado como Arthur Gabriel do Nascimento Pedro da Silva. A droga estava guardada na casa da mãe dele, uma mulher identificada como Maria José Pedro da Silva. Ela também foi presa. Em rondas normais, na área do Cristo e Rangel, quando chegavam na próxima Rua da Mata, avistaram o acusado e, mesmo quando viu a viatura, ele empreendeu fuga, passando pela residência, a sua residência, e adentrando a mata, ao qual a nossa guarnição da empada foi o apoio. A guarnição encontrou na casa do acusado uma vasta quantidade de entorpecentes. E a guarnição A8209 fez uma campana e conseguiu prender o acusado de posse de mais uma poção de droga e uma arma de fogo, uma espingarda calibre 12. E, mediante essa situação, foi dado voz de prisão a ele e a mãe dele, que é a dona da residência da casa. E foram trazidos todos aqui para a central de polícia. E esse jovem, ele já tem passagem pela polícia? Vocês confirmaram isso? Não, senhora. Ele não tem? Não tem. Mãe e filho foram trazidos para a cidade da polícia civil e encaminhados para a carceragem. Aí pode apostar que aí é apenas o robozinho. O tráfico é de outra pessoa. Eles cooptam ou de forma financeira ou por medo para isso. Mas tem que pagar, né? Trânsito na tela, dá tempo ainda?